O pouso da sonda americana Curiosity em Marte, no ano passado, reacendeu as esperanças para a exploração espacial, que caminhava a passos curtos. Ela não só busca por indícios de água e vida, como começa um processo de análise do planeta para fixarmos uma base em Marte. Mas um dos maiores desafios de criar uma base fora da Terra é mandar para o espaço um material para levantar a estrutura, proteger o homem da radiação do espaço e ainda fornecer água e comida para a gente. Um novo projeto da ESA, a Agência Espacial Europeia, aposta que a solução é montar todo esse habitat de homens utilizando o material disponível no local. Ou seja, utilizar substâncias como minérios da Lua e de Marte para erguer essas bases sem ter de levar muita coisa da Terra. Para transformar substâncias extraterrestres em material próprio para a construção, seriam usadas impressoras em três dimensões com dois metros de largura. São as conhecidas impressoras 3D. As impressoras 3D conseguem aproveitar, em teoria, qualquer tipo de material como tinta para fazer de pequenas miniaturas a roupas, paredes de casas e até hambúrgueres à base de uma tinta orgânica e que poderiam ser comidos. Em testes em laboratórios, a ESA provou que é possível utilizar fragmentos de pedras, conhecidos como regolitos, para construir toda a sorte de estruturas na Lua. Robôs autônomos e equipados com essas impressoras 3D, coletariam esse minério que cobre o solo lunar. O minério, então, viraria a tinta da impressora 3D. E após ser aquecido em um bico ejetor, ele se transformaria em uma substância rígida. A base lunar seria montada camada por camada, a um ritmo de 2 a 3 metros de altura por hora. O material seria impresso ao redor de um molde inflável que seria levado da Terra e que poderia ser reaproveitado, ou seja, com um só molde desse, dá para construir várias bases lunares. Cada parede teria de ter entre 1 e 2 metros de grossura para resistir à radiação do espaço e também a meteoritos que atingem a Lua com frequência. Esse método de construção no cosmo está sendo testado pela Agência Espacial Europeia em ambientes que simulam as condições e os efeitos da gravidade e da temperatura da Lua. Esse tipo de técnica tem como objetivo baratear projetos de exploração e colonização do nosso sistema solar. Além da Lua, ela pode ser replicada em planetas como Marte. Hoje já existe tecnologia para mandar o homem para Marte e começar uma colônia por lá, só que se estima que uma aventura dessa custaria 100 bilhões de dólares e grande parte desse dinheiro ser investido em foguetes que levariam estruturas para montar casas marcianas por lá. Poder utilizar substâncias presentes em Marte para construir essas colônias resultaria em uma economia tremenda, o que naturalmente facilitaria nossos próximos passos universo afora. Eu vou falar já viu. E iria para o seu branco? Ficou bem! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.